Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem Tamo aqui, ó Vim aqui A oficina do Marcelo Com certeza já deve ter ouvido falar esse nome O carrão tá ali Ó Conhece lá? Vim aqui visitar meu amigo Claudio aqui Parei aqui Pra gente conversar Dar um apoio moral pro Claudião, né? E pra gente Procurar resolver isso aí quanto antes A oficina do Marcelo Tamo chegando aqui No caminhão do nosso amigo Claudio Alcântara Ô motorista, cadê o motorista? Tá na oficina Ó Vem em casão vermelho do Claudio Vamos aqui Ver se acha o homem Ele não tá Vamos rodear Olha o carro dele Olha lá Olha lá Olha o motorista 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 Pô meu filho Deu uma mordida no bloco Mas Eu tenho certeza que É Como é que fala? Tá acontecendo tanta coisa boa Graças a Deus Infelizmente aconteceu já Esse incidente E ter quebrado essa biela dentro do bloco Como todo mundo tá acompanhando Vendo nossos vídeos aí Quero agradecer principalmente aí A todos vocês Que tá me ajudando aí Nessa empreitada aí Essa mobilização Essa movimentação Que tão fazendo aí Por mim Por minha família De coração Muito obrigado aí Nosso amigo Paracan Vem aqui de manhã Já tomamos um café ali Sabe? Aí você vai conversando Com um amigo Conversa com o outro E vai se acalmando O coração vai confortando E o que aconteceu comigo aqui Acontece Já aconteceu Com várias pessoas Então assim Eu Só até agradecer A todo mundo aí Eu fico assim Um pouco meio sem jeito Porque É uma situação Mas é É merecedor Ele tá recebendo essa ajuda Porque o cara é merecedor Viu? Deus tem um Um projeto grande na vida Esse homem aqui Graças a Deus É Com certeza aí Isso aí é É uma coisa que acontece Quando você Quando você olha Para o equipamento De trabalho da gente Quando você olha Para o equipamento De trabalho da gente Numa situação dessa Sem Sem o motor Aí você É Aí você Toma É Você consegue Aí passa mil Uma coisa na cabeça Porque Como é que se diz Quando deu esse problema Igual eu liguei Para o Paiacan Na hora Por incrível que pareça Eu encontrei com o Paiacan Sem o eixo dele No chão Nós cruzamos ali Perto do mil E eu falei Paiacan Cara Eu tentei confortar O coração dele E Acho que É Ninguém sabe o dia de amanhã Pô cara Desculpa Não Não Que isso Claudião Fica de boa Viu cara É Quase que acontece Fica assim não Eu tentei confortar O coração do meu amigo Por causa dos dois pneus E o eixo do João Que ele Estava lá Estava amarrado Amarrado lá E eu Puxa E eu achando Que era um problema Viu pessoal Achei que era A coisa mais Ruim do mundo Que tinha acontecido comigo E na realidade Depois a gente vai vendo Que tem coisas piores Que acontecem Com pessoas Próximas da gente E a gente não tem noção E o exemplo Está aqui O Claudio Com o seu problema No motor do caminhão dele Mas Então é para arrumar Você desculpa Desculpa meu amigo Até pela Pela emoção Mas não é Porque Sabe Hoje Se eu estou assim Um pouco magoado Não é por nada Porque hoje Eu posso Estar até aqui Não é vergonha Chorar Mas assim Eu vou falar Sinceramente Hoje eu posso Estar aqui Emocionado Dessa maneira Mas de felicidade Porque Tem muita gente Me ajudando E eu não esperava Essa generosidade De todo mundo Sabe Você viu A consideração das pessoas Seguidores Amigos Que a gente Nunca viu na vida Mas que vem acompanhando O dia a dia da gente E vê a luta E se sensibilizou Com a situação E está ajudando No Claudio Financeiramente Com apoio moral Para levantar Para não deixar ele Para baixo São esses tipos De coisa Que eu pensei Que no momento Passa mil e uma Coisa na cabeça Da gente Primeira coisa É família Compromisso Que não para É Sabe É muita gente Em comentário De outros canais Além do Paiacan Nosso amigo Luiz Luiz Da 1935 Do canal Estradão Tem gente ali Postando Comentando No canal Do Nene No canal Do Polacão No canal Do Do Alencar Do Alencar Do canal Do Blindar É uma época difícil Para todo mundo Mas com fé em Deus A gente vai Conseguir aí Com a ajuda de todos Conseguir fazer com que O vermelhão Vá para a estrada E a gente vai procurar A onça Novamente É com fé em Deus Eu 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 fico sem palavras Meu amigo Eu assim Eu tento não emocionar Porque os nossos vídeos São tão alegres Mas o coração Tem hora que ele dá Uma espremida E A gente pensa Em mim Uma coisa A gente Realmente É um pouco complicado Mas Deus já pôs a mão Eu pensei Que eu não ia dar conta E realmente Eu sozinho Eu não dou conta Quer dizer para você Que o que você precisar de mim Eu estou aqui para te ajudar Não cara Eu Eu fico sem palavras Eu Graças a Deus Existem tantas pessoas boas Que estão na vida da gente E você é uma delas Eu te parabenizo Tanto pelo seu canal Todo mundo sabe A gente vai cantar Na 163 também Rodando para lá e para cá Pelejando aí Cara de responsabilidade Porque se ele não tivesse responsabilidade Naquele dia que eu encontrei ele Não caiu aí Eu vou lá arrumar E tipo assim Ele pensa na família dele Não só no No próprio caminhão Porque não é proprietário Do caminhão Mas o cara que tem responsabilidade Ele sente como se fosse pior Do que o dono Porque ele sabe Se o caminhão quebrar Ele não dá viagem Se o dono do caminhão Não der conta Ele perde o emprego Então Não só ele Tem muitas pessoas responsáveis Que pensam também assim Então Eu tenho a felicidade De conhecer pessoas assim Isso é muito bom Na vida da gente Amigão Satisfação em encontrar o senhor Com fé em Deus Já está tudo encaminhado Mais ou menos Daqui 10, 15 dias Mais ou menos Já está Com jeito? Bom Eu acho que Pela maneira que está aí fazendo Pessoal Que A gente está tentando aí Já fazer uma negociação Então assim Bom Eu acho que Quem sabe Acho que uns 10 dias aí Quem sabe Acho que a gente consegue Dar partida nele aí Se Deus quiser Nos próximos 10 dias E ele quer? Ah quer sim Porque o que está acontecendo aí É porque ele quer Não é mais É Ah é difícil de falar Mas fique tranquilo Pessoal Fica aí Claudião Já está tudo certo Muito obrigado gente A gente vai agora Ele vai descer agora O motorista não está no posto Não está na oficina Mas ele vai para o posto Fé em Deus Se Deus quiser Mas nos 10 dias Já está tudo certo O Claudião está aí na rodagem Fazendo vídeo Um forte abraço lá Para o nosso amigo do posto Vai lá em posto Posto Milha O Anderson posto Lá do posto Milha O Anderson Minuto O Xuxa O Xuxa O Daniel também Lá do Milha Cuiabá Tem o Igor O Igor também Está lá Junto ali no posto Milha O Jacaré O Jacaré O Adriano lá do 30 Que é do posto Milha Então é uma galera Que vem ajudando Que dá suporte Para nós motoristas Que transitam nesse trecho De falar nome Porque você fala o nome De alguém E falta outra pessoa Esquece um ou outro Então eu não quero estar Sabe Esse negócio Eu falei para você Que o rapazinho O Berlândio achou um número Lá o O dono da oficina Chegou aqui Você vê Imagina como é Que esse cara achou esse número Buscando internet Buscando Mas graças a Deus Está tudo encaminhado Beleza pessoal Fica com Deus aí Impressão mágica divina Para todos Muito obrigado Nosso amigo motorista Grau de Alcântara Deus abençoe Cada um de vocês aí Viu Até mais Abraço Obrigado Valeu Mais aí